Então ele também vai estar lá. Mas vocês acharam que eu não ia me dar conta e ia acabar encontrando ele no barco. E já que o barco fica no rio, eu não ia ter como ir embora. Ia ser forçada a falar com ele. É uma armadilha. Tá legal, amiga. Você é boa mesmo. Por isso que é a Ladybug. Olha, não pode fazer isso comigo. Não, você não pode fazer isso com o Luca. Você tá evitando ele há muito tempo. Tem que conversar com...